Fala galera maravilhosa! Sejam muito bem-vindos ao canal Português para Desesperados. Eu sou a professora Carol Mendonça e hoje eu explico pra você rapidinho assim a diferença do uso da palavra teu pra palavra seu. Vamos nessa? Seja bem-vindo a esse canal feito, produzido, pensado e postado pra você que precisa de objetividade pra estudar língua portuguesa. Olha só, os pronomes teu e seu são pronomes possessivos, eles indicam que alguma coisa pertence a alguém e a diferença entre eles, apesar de no dia a dia, na hora da linguagem coloquial, da informalidade a gente usa um ou usa outro e tanto faz, a diferença básica na formalidade pro uso dos dois aquela que cai em concurso é a seguinte, teu assim como tua é um pronome possessivo que se refere à segunda pessoa do singular, ou seja, o tu. Já seu ou sua é um pronome possessivo também, né? Mas que se refere à terceira pessoa do singular, que é ele ou ela ou ainda você, né? É um pronome de tratamento que nos auxilia também nessa questão de visualizar melhor a pessoa do discurso com quem se fala. Então, quando eu tenho um sujeito ou quando eu me refiro ao pronome que é o tu eu vou usar teu ou tua pra indicar o pertencimento. Quando é um pronome de terceira pessoa, ele, ela, você, ou até o nome da pessoa também, né? Que acaba sendo ele ou ela, Maria, João, Pedro, Ana eu vou usar o pronome seu ou o pronome sua. Então, se liga nessas frases aqui, ó Tu terás tua hora de brilhar Em tu terás tua hora, o pronome tua se refere à pessoa do tu Agora, se eu disser Você terá a sua hora de brilhar O meu sujeito é o você, que é um pronome, que tá em terceira pessoa E o pronome possessivo referente a ele é o sua Tá? Fazendo uma concordância, fazendo uma harmonização entre os pronomes presentes nessa frase Esse tipo de coisa também aparece em relação ao uso do modo imperativo dos verbos Que é aquele modo em que você dá ordem Quando a gente vai conjugar, a gente divide as pessoas também E as provas gostam de fazer assim Ah, essa frase tá com o pronome tu Se a gente reescrevesse usando o pronome você, como é que ela ficaria? E aí você mexe na conjugação verbal e mexe também no pronome possessivo se ele aparecer Por exemplo, se eu disser assim Bruno, recolha...brinquedos É recolha teus brinquedos Ou seus brinquedos? O que eu tenho que pensar? Vou ver em qual pessoa tá o recolha Né? Eu recolho, tu recolhes no presente Eu vou passar pro imperativo? Recolhe tu, recolha você Professora, eu não entendi o que você fez Vou colocar aqui na descrição o link de formação do modo imperativo Pra você entender essa tabelinha Então, recolhe tu, recolha você Se eu disse Bruno, recolha... Quer dizer, esse sujeito é o você Bruno é o vocativo e o sujeito é o você Então, terceira pessoa do singular Bruno, recolha seus brinquedos Agora, se eu disser Bruno, recolhe... Aí o sujeito vai ser o tu Então, já ficaria Bruno, recolhe teus brinquedos Então, teus ou teu ou tua ou tuas Para a segunda pessoa Seu, sua, seus e suas Para a terceira pessoa Beleza? Não tem jeito, vai passar Comenta aqui se você entendeu Se você se ligou Nessa diferença de uso E não deixa de dar o seu like Deixar um comentário aqui pra mim E se inscrever no canal Aquele feijão com arroz que você já sabe Pra dar moral pra sua prof Um beijo e até o próximo vídeo